Oi pessoal meu nome é Fábio estou fazendo uma série de vídeos para você se preparar para correr a São Silvestre durante um ano e agora em janeiro começa com um quilômetro de assim de anão um quilômetro três ou quatro vezes por semana acompanha a série aí vou deixar a playlist aqui no card no final vou deixar a miniatura para você ver os outros vídeos aproveita e se inscreve no canal ativa as notificações e acompanhe ok hoje o assunto é sobrepeso ou peso acima do normal do aceitável do padrão enfim várias nomenclaturas aí se você está acima do peso e se você acha que isso pode te prejudicar na corrida recomendo fortemente que você adote uma dieta tem uma alimentação mais regrada eu vou ainda falar sobre alimentação porque o foco deste vídeo específico é só o peso ok a alimentação está completamente relacionada ao peso não é só isso que influencia claro mas muita gente gente está com sobrepeso depois do Réveillon do Natal e então recomendo tente fazer uma rotina porque você correr um quilômetro não vai te aliviar o peso um quilômetro não é o suficiente para te fazer emagrecer aliás só exercício também não é suficiente para emagrecer é sempre exercício e alimentação os dois juntos aí sim se você fizer direitinho aí você vai conseguir manter um peso bacana medicina ok então é o que então é disciplina na alimentação disciplina no exercício é é sem abusar aí das alimentos não muito saudáveis para ele sempre em obras aqui ó combinado deixa eu comentar dúvidas críticas sugestões de olho no peso vamos ficar fininho Lógico que tem muita gente ação do peso que consegue fazer exercício numa boa É só fazer um fortalecimento bacana Mas como o fortalecimento não é o meu foco E eu não posso dar muito conselho nisso Vou deixar aí pra uma outra oportunidade Combinado? Continuo acompanhando a série, muito assunto ainda pra falar O pessoal já tem várias dúvidas Eu vou gravar sobre essas dúvidas que o pessoal tá comentando aí No decorrer da série aí Falou, um abraço! Até mais!